Mais uma artesã presente aqui hoje na ONU, a Juracy Borges, que está aqui mostrando esse trabalho com flores lindos. Juracy, fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho. Há muitos anos eu trabalho com a Sempre Viva, são flores naturais da região. E agora a gente já está fazendo o plantio de algumas espécies para que não entre em extinção. Porque o projeto Sempre Viva foi fundado exatamente para isso, para a gente não deixar essas flores acabarem. Porque são trabalhos de tradição passados de geração de pai para filho. Então o nosso objetivo é trabalhar, mostrar a nossa cultura, mas sem degredar a natureza. Olha que fantástico! Então você pega a flor natural e você faz algum trabalho de desidratação nela, para ela durar mais? Exatamente, a gente faz a coleta natural. Só que para ela desidratar, a gente não passa nenhum produto químico. Ela desidrata naturalmente, na sombra ou no sol. Ela é desidratada naturalmente. Então não tem nenhum processo, não tem produtos químicos e nenhum processo para desidratar. É simples, é só fazer a coleta e desidratar. Quanto tempo para ficar assim ao ponto de fazer essa montagem? Depois da colheita? Três dias, dois dias máximo. Olha, parabéns a senhora. É de onde, do Brasil? Minas Gerais, Diamantina. Olha, Diamantina mostrando aqui o trabalho belíssimo da Juracy. Juracy, olha, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho lindíssimo que você tem e que isso passe por mais gerações. Obrigada a vocês por essa oportunidade maravilhosa que a gente está tendo, de poder estar trazendo a Nova York, aos nova-iorquinos, um pouco da nossa cultura. Porque nós temos muito, mas o artesanato é a nossa cultura e essa planta, ela é denominada sempre viva pelo fato dela continuar as suas cores. Ela não perde as suas cores e nem o seu aspecto físico. E também é conhecida como planta da eternidade, pelo fato dela durar muito tempo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.